Fala comigo, bebê! Encontrei Gustavo Lima lá no Camarote Brama em Barretos 2022 Eu vou mostrar tudo pra vocês, o que aconteceu e a minha percepção deste dia sensacional Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Milher Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo Canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixar o dedo no like aí, porque vocês sabem, né? Tem Gustavo Lima, tem embaixador, tem like, então deixe o like aí no vídeo Isso ajuda muito o nosso canal e se inscreve aí no canal também Pra gente atingir logo este 1 milhão de inscritos Ontem não publiquei vídeo aqui porque estava ainda em Barretos Cheguei meia-noite e meia, meia-noite e quarenta mais ou menos de hoje, né? Então já tô trazendo vídeo pra vocês E amanhã a gente já retorna aí com os Absurdos da Semana também Um quadro que tá dando muito bom aqui no canal e vocês estão gostando Bom, turma, vocês acompanharam aí, eu acredito eu, né? Porque o Gustavo Lima esteve em Barretos neste final de semana Mais precisamente no sábado E o show dele foi transmitido pela Multishow Aí já é um primeiro capítulo aí, né? Diferente e marcante aí do Barretos de 2022 Gustavo Lima, que já não pisa na Globo há muitos anos Ele pisou aí, não pisou na Globo, mas apareceu na Globo De uma forma positiva, que é a transmissão do seu show, né? Depois de muito tempo, eu achei isso muito marcante Muito emocionante Porque o Gustavo Lima, inclusive, sempre ali durante o show Estava falando sobre essa transmissão do Multishow O evento estava lotado A arena tinha mais de setenta mil pessoas Não cabia mais ninguém Se olhava assim Estava sensacional Uma vibe surreal Não é porque eu encontrei o Gustavo Lima, nem nada Mas, cara, a energia que estava ali era surreal E o Gustavo Lima percebeu isso logo na primeira, na segunda música Falando que Barretos é diferente Todo mundo estava interagindo Todo mundo estava cantando ali Se entregando ali Todo mundo estava esperando o embaixador Que antes do Gustavo Quem tocou foi o Cesar Menotti e Fabiano Eu fiquei lá no Camarote Brahma Inclusive, nós não fomos convidados Aqui o nosso canal ainda a gente não foi Vamos dizer, encontrado pelas marcas A gente acabou adquirindo os ingressos Porque vale muito a pena, na minha opinião Assistir o Gustavo Lima E ter a experiência do Camarote Brahma em Barretos Porque, na minha opinião É uma experiência surreal Eu fico com meus amigos mesmo Bebo, danço, grito, canto e afins Pra quem não sabe, o Camarote Brahma tem um rancho Falam que é o rancho da Brahma, né Atrás da arena, fora da arena Ali dentro do Parque do Peão Onde ali tem alguns shows rolando Durante todo o dia ali, né Do Camarote Brahma E ali tem open food De tudo quanto é coisa, véi Você não tem noção Vai desde churrasco, picanha, filé mignon Tudo, até comida japonesa Aí tem salmão Tem... véi, tem tudo Macarrão, uma delícia lá Tudo à vontade, véi Fora as bebidas, né Que tem chope, cerveja, duplo mal Tudo do que você imaginar E eu gostei demais da GT Lembrando que isso aqui não é público, tá, turma Eu tô falando da minha experiência lá no Camarote Brahma, tá É surreal Se você gosta de whisky, gosta de gin, sabe Essas coisas, você não vai encontrar lá Até porque é o Camarote Brahma, né Então vão ter marcas ali da Brahma Então tinha lá duplo malte, chope A nova cerveja da Brahma Que inclusive vou falar agora Porque o Gustavo Lima Ele é o embaixador da Brahma Virou o embaixador da Brahma Neste sábado A gente já tinha essa informação antes A gente só não queria lançar Pra não estragar a surpresa Até porque a gente lançou aqui Antes de todo mundo A informação que o show Seria transmitido pela Multishow Então vamos ver aí O embaixador Provavelmente na televisão também Com a Brahma Fazendo algumas ações específicas Muito legal Então a gente sempre fica feliz Quando inclusive o Gustavo Lima Fala com a gente Chama a gente pra tirar foto Gravar vídeo E foi isso que aconteceu, turma Ali no Camarote Brahma A gente tinha acesso ali Até a ponta ali Da lateral direita do palco ali Do Barretão E o Gustavo Lima Vez ou outra sempre iria lá Ia lá, né Mas tinha muita gente Até que no final do show Acredito que na penúltima música Eu fui lá tentar Que o Gustavo Lima me notasse Ou mandasse, tirasse uma foto Ele me notou E ele falou lá O Miller O que você tá fazendo aqui, velho? Infelizmente eu não tenho A parte desse vídeo Eu tô tentando correr atrás Aí com algumas pessoas Até porque O único que tem direito Desses vídeos aí É a Globo, né? E eles não publicaram O show completo Depois de ele ter falado isso Eu dei o celular pra ele E ele gravou este vídeo aqui É muito legal, né? Ver essa sensação Que logo o Gustavo Lima Bate o olho na gente Ele sempre fala Ele sempre reage positivamente Então eu acho isso Muito interessante Muito legal Isso é muito marcante Por isso que eu falo As marcas não reconhecem Mas tem certos artistas E o artista número um Que o Gustavo Lima reconhece Então isso é muito legal, turma O reconhecimento Não é dinheiro Que não há dinheiro Que pague, turma Isso é muito massa Então é muito legal O Gustavo Sempre recepcionar a gente Assim, né? Bem E quando ele tava Saindo ali da arena Já tinha acabado Tava Dub Dogs já Que são DJs no palco Eu tentei tirar uma fotinho Lá com o embaixador Na saída, né? E graças a Deus Ele me viu E me chamou também Novamente pra tirar foto Isso foi muito marcante Pra mim Muito legal Pra fechar com chave de ouro Esse dia sensacional Gustavo Lima Estava impecável A voz dele ali Tá parecendo que tava Cristalina assim, véi A entrega do embaixador ali Estava surreal Ele tava com muita vontade De fazer o melhor show Da vida dele E na minha opinião De todos os shows Que eu já fui no Gustavo Lima Aquilo ali foi muito marcante Para mim Mandar um abraço pro Cauê também O produtor do Gustavo Tirei uma foto com ele E também o Paulão, véi Paulão é grande, hein, véi Cê tá doido É grande de altura E grande largura Pra passar do homem ali Cê tá doido, véi Consegui tirar foto com o Paulão Um forte abraço aí Pro Paulão também E isso, turma Foi uma experiência incrível Camarote Brahma Sempre com pessoas agradáveis ali E tudo mais A gente não vê briga A gente vê clima de alegria A gente normalmente A gente se diverte muito Fui com alguns amigos Inclusive um grande abraço Pra todo mundo Felipo Fabi Tiago Talita Rabi Marcinho A Juliana A Gabi O Lorgio A Dani Deixa eu ver se eu esqueci Mais alguém É, falei todo mundo Tá certo Que jogo de cabeça, véi Cê tá doido Então foi muito incrível Essa viagem É, rodeado de pessoas Com energias positivas Energias boas É, pessoas alegres Foi tudo Perfeito 100% Obrigado Gustavo Sempre pela recepção Sempre por Mandar um alô pra gente Isso faz a diferença Isso, eu que sou fã do Gustavo Lima Antes de trabalhar com o Sertanejo Sempre falei isso daqui Sempre vou falar Até porque eu gosto de falar do Gustavo Lima aqui Acompanho ele todo dia Então fico muito feliz aí com esse reconhecimento E reconhecimento de todos os artistas Mas o Gustavo Lima tem um Gustavo Lima, Zeneta e Henrique Tem um espacinho aqui diferente Tchau, obrigado Aperta no botãozinho vermelho Fogo Aperta no botãozinho vermelho